As seleções do Idas Dyches era assim, dizia-se assim, à boca cheia, que era uma espécie de instrumento da CIA durante a Guerra Fria e agora termina assim a dizer Viva Cuba neste número, que eu acho que é uma capa histórica. As seleções, curiosamente, durante muito tempo a edição portuguesa era Luso-Brasileira, a primeira é de 1942 e foi feita no Brasil e era dirigida por um comunista, Rodrigues Miguez. Porquê? Porque era no quadro da aliança na Segunda Guerra Mundial. Não, a primeira, em 1942, por causa do jogo de alianças no quadro da Segunda Guerra Mundial com a União Soviética. E o que é interessante aqui, enfim, valia a pena discutirmos o que é Cuba, é que o artigo termina a dizer assim, vão à Havana agora porque vai mudar. Portanto, eu achei exemplar. Portanto, isto na sequência do desgelo com os Estados Unidos da América... É. O que vai mudar, provavelmente, é que a próxima vez que forem... A Starbuck. A Starbuck. Havia umas andotas muito engraçadas, merecidas, do meu ponto de vista, pelo menos dos países do Oeste que eu visitei depois da queda do Muro, que diziam o seguinte, da Kamchatka, lá na Ponta Oriental, a Praga é tudo igual. Portanto, o stalinismo fez os prédios desiguais, porque há uma produção em março industrializada, a cultura era toda controlada pelo Estado, no regime de ditadura, e depois os cortinados dos restaurantes eram iguais, a comida era igual, tudo era igual. Curiosamente, nós, o capitalismo conseguiu chegar a esse ponto mais longe, já não é só na Kamchatka e na Rússia, é em todo o lado. Portanto, quer que a gente viaje hoje em dia, as lojas são idênticas, as pessoas vestem a mesma roupa, ouvem a mesma música, em qualquer sítio do mundo a gente entra num táxi e está a dar a Shakira. O artesanato já não é artesanato, é todo feito na China, portanto, nós temos uns gaus de parciales feitos na China. Portanto, o mundo está a ficar, eu acho que um dos problemas sérios da globalização, neste momento, é a absoluta asfixia cultural. Não sei se é por isso que eles não dizem, vão à Havana, porque senão daqui a um ano já só têm a Zara e a Starbucks.